Fala pessoal, beleza? Fala galera, foi mal Lucas, o maior tesoura do universo Corta isso aí, cara, corta isso aí, foi mal, eu achei que você tinha falado pra falar Fala pessoal, beleza? Wolfengard aqui com vocês em mais um episódio de Ark Survival Evolved Estou aqui com dois marmotas, e aí povo, como que vocês estão? Fala galera, beleza, dessa vez sem te cortar Né? Oi gente Eu tô bem, você tá bem, Juan? Vocês estão bem, vocês que estão assistindo o vídeo, espero que vocês estejam bem Espero que esteja todo mundo bem, eu tô bem aqui, protegido com o escudo Eu estou bem agasalhado, porque hoje iremos fazer um negocinho legal É, esperamos que seja legal, esperando que a gente não marmoteie pelo caminho, né? Eu nunca fico esperançosa, porque a Ark é imprevisível, a gente pode morrer em dois segundos e matar todo mundo em dois segundos É verdade, é verdade Mas tudo pode acontecer de bom também, a gente pode conseguir pegar vários bichos legais pra gente Exatamente, e os bichos legais dessa atualização são os pinguinos Os pinguinos fofitos Exatamente, pessoal Bom, tá todo mundo reclamando, né? Pelo que eu estou vendo, a galera está dando um rage miserável Porque os bichos agora têm pelos Posso fazer um adendo, né? Os bichos têm pelos feios Se fosse só pelo, estava bom Não, a águia está de boa, mas o mamute ficou um bicho horroroso Mas ela está com umas penugem mais engraçadinha agora É que assim, olhando ele de perto, pessoal, vocês percebem que está meio complicadinho, né? É, está precisando de uma escova, né? Tá, está precisando de uma bela escova É um bicho pré-histórico, ok, mas, né? Enfim O pessoal também está dando um rage miserável na águia Estão falando, ah, a pena do pescoço parece que é pelo e tudo mais Mas assim, pessoal, o jogo ainda está em early Então, né? Tem muita coisa pra ser mudada Uma coisa que eu gostei bastante foi o brilho E o realce que eles deram nas penas da águia inteira A gente ficou bem bacana, cara Sim, eu gostei até do pelo da águia aqui, cara Da pena da águia aqui, eu gostei até, achei que ficou legal Ah, o Ketzel agora é punk, velho Ele é, ele tem um... Ele tem uma pelujinha Um moicano sensacional Cara, eu quero pegar um Ketzel vermelho e preto E pintar o moicano dele de verde, vai ficar muito louco Sensacional Bom, vamos aproveitar e rumar pro norte, então, galera Vamos nessa Quando chegar lá, nós vertemos com vocês Bom, pessoal, chegamos aqui no norte, então E achamos já os nossos queridos... Pinguins Porque esse é o nome que eu vou chamá-los Porque eu não sei o nome, é Kairuku, eu acho É um nome feio, cara É um nome feio Você pode interpretar de outra forma, mas não interprete de outra forma Mas não interprete porque, é... Depende como Kairuku ou pinguim 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 E tá aqui E o que eu vou fazer com esse pinguinzinho bonitinho aqui, gente? A coisa mais triste que se pode fazer com um serzinho bonito desse daqui Que é lhe meter uma paicada na cabeça Ai, tá difícil Pai que mesmo, vai só pra matar E... A gente vem Peguei 22 Organic Polymerer O melhor que farma ele é o bastão, né, Rua? É, pelo que falaram, né? O bastãozinho, ele farma bastante Porém, o bastãozinho quebra rápido, pessoal Quebra rápido Então, a questão custo-benefício de você ficar consertando e tal A questão de tempo Tá quase elas por elas Talvez o bastão continue pegando um pouquinho a mais Mas nada que compense a atorração de paciência De ficar consertando ele toda hora Vai na machadada mesmo É, até ontem tava valendo a pena Por quê? Até ontem não tinha sido nerfado É, então É Pois do nerf, teve Cara, uma palavra que eu odeio na minha vida É a palavra nerf, velho Ah, nossa, essa classe é da hora Nerfaram Nossa, que ordem Quantos e quantos jogos que eu não passei esse ódio, cara Pegava o char, levava até o level master Sim, agora tá da hora Agora tá legal Vai ser nerfado Não A ult dele que antes matava milhão Agora não faz nem um peido Não faz mais nada Não é nem um peido mais Agora tá nerfado Eu lembro da época que eu jogava Dofus É um joguinho de tactics Eu sei E eu tinha um char mal bolado, cara Nossa, eu amava meu Yanotrof, velho Era lindo O Yanotrof Ele matava muito, 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 muito Até que Nerfaram Vral Nerf Eu falei, nossa, mano Vai ficar legal até, né Ainda dá pra brincar Não, não mata não, mano Não vou matar Eu levou quatro Tirava duzentos É level quatro Que dó É, eu levo quatro Acho que isso vai rodar, né Ah, não Tá tendo um bichinho tão bonitinho Por favor Posso estrear a espada Por favor Ah, não quero ver Vou olhar pro lado Ah Posso machadá-lo? Você tem machadá-lo? Você tem machada? Não Ah, não Até aqui tem mosquito Você não tem machado? Não, tem machadinho de pedra ali, velho Que isso? O que é isso? É mosquito aqui Quer botar mosquito Que é frio Cara Finlandeses não concordam com isso, velho Os finlandeses estão dizendo que tem uma coisa errada aqui Esse mosquitão gigantesco no frio Não sei Posso estar enganado Mas Deixa eu fazer umas flechas tranquilizantes aqui, pessoal E vamos lá Qual que é a questão pra conseguir pegar esse bicho? Ele é bem fraquinho E você mata ele com certa facilidade Então eu trouxe um arco normal aqui, tá? E eu vou usar o arco normal Pra tentar atirar nele Sem de dano, só É um arquinho, um arquinho básico mesmo Pera que eu tô mantendo de filme, velho É, tipo Vamos ver você, meu querido Que level que você é? Level 40 Eu acho que eu não vou atirar na cabeça também, né? Não, pelo amor de Deus Um tiro, espera Dá um tiro, espera Você atira nesse, eu tiro nesse, Rua Beleza Mas você tá com... Você não tem um arco Um arco, hein? Deve ter uma Porrada de arco dentro da águia Eu passei farmando Até chegar na base do Pedro Espera Não, mas ele nem sentiu Ih, cara Que estoura é essa? Tá vendo o coração dele que tá de bichinho Mas é, tá Que estoura é essa? Cadê? Ah, ele lagou Ah, ele lagou Não, mas ele nem sentiu ainda mesmo Não foi só ele não, cara Agora ele vai Agora ele presta atenção Agora ele presta atenção em mim O bicho tá correndo, mano Buguei ele Ai, tadinho Buguei, mamãe Acho que já escura Tira outra, né? Sim Buguei ele Ele vai bugar na parede, amor Ele não vai correr pro outro lado Ah, melhor Tadinho Ah, falei Eu tava com ele ali, mamãe Peraí Esse jogo dá pra dois Se você entra na parede Eu entra na parede também, rapaz Eu sempre Tô vendo ele pela parede Eu tô vendo Sensacional, hein? Cara, eu tô vendo vocês Nossa, mano Que bug feio Cara, daqui tá lindo esse bug Você não tá tendo noção Eu tô vendo a manteia por dentro, cara Muito top Ai, ai Acho que sim Mais um, cara Demora 10 segundos pra consumir todo o narcótico O narcótico, né? Cai, bizonho Ele vai bugar aqui também Não, ele tá na minha linha de tiro Peraí, deixa eu vir pra cá Nossa Foi mais um Cara, sério que você não vai cair, pinguinzinho? Acho que ele tem um torpor alto, então Ele deve ter um torpor bem alto, né? Porque Vamos, pinguinzinho Cara, que escroto Vamos, pinguinzinho Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Cara, pior que ele tá com sangue que eu não tô gostando, cara Vai, filhão Vamos, pinguinzinho Vamos, pinguinzinho Devava essas flechas aqui pra mim, pinguinzinho Não, se ele morrer a gente tenta achar outro Mas o meu problema é minhas flechas mesmo, né? Tipo Acho que eu tenho flechas Não, relaxa Tem 400 narcóticos dentro da águia Não, cara, prevenir Olha isso Parece aqueles jogos dos pinguinzinhos ficando pro lado Eu tô achando que vocês vão matar esses peixes aí Eles vão bugar um em cima do outro, a gente não vai conseguir acertar eles separadamente Fique só vendo Espera aí Escreve o que eu tô falando Esse caiu Esse caiu Boa Caiu, Uruku Nossa Piada sensacional Ai, meu Deus, que horror Ai, pinguinzinho Cara, sério, você não pode estar muito longe de cair, né, véi? Eu só espero muito Eu só espero muito No fundo da minha alma Que ele não tenha bugado Com aquele primeiro hit que eu dei Que lagou o jogo Ah, eu duvido Ele tá andando, ele tá andando Eu tô achando que ele tá desconsiderando Completamente o dano que ele tá levando, velho Ele tá mais de boa, né? Ele tá, tipo, muito de boa Muito, tipo, oi? Você está atirando em mim? Não liga o problema Oi, se tem alguma coisa acontecendo aqui no mundo, galera, neste momento Estou na boa aqui Estou totalmente de boa Ele tá, tipo, você quando acorda Numa segunda-feira É Depois de ter perdido a hora pra trabalhar Eu tô com fome Gente, alguém tem comida pra me dar? Senão eu vou desmaiar Não Eu tenho um pouquinho aqui Eu também tô com fome Não, tem no barco Tem no barco Mas andando Ah, foi, foi Foi, foi Uma oi Mas até que enfim É Sem narcótico aí, né? Não, tenho Ah, tá Eu vou jogar comida aqui, velho Vou jogar comida Senão eu vou desmaiar Vamos, vamos Mas o pinguim caiu, galera O pinguim caiu, sensacional Agora é aquele momento de trabalheira, né? De ficar Dando comida pro bicho Ele come comida Ele ainda não tem que ir Bom, a gente vai dar carne pra ele mesmo Se alguém conseguir matar alguma coisa que dê prime aqui Talvez faça Fala carne aqui pra ele Só carne pra ele É nóis Vamos nessa Joga um bacon, Amanda Peraí, peraí Ah É isso aí, galera Logo voltamos Amanda Opa Foi Opa Simpla Ué, não apareceu pra mim o nome? Ah, é porque é o seu Tá O nome do pinguim vai ser Pingo Pingo Nossa Perfeito, velho Pingo Pingo O pinguim Mais um, o meu vai aqui também, cara Mais um, o meu vai aqui também Ah Que alegria Aquele desenho da Eu lembro Claro que lembro Putz, cara Que nostalgia Que massa Infância agora Pingo, o pinguim Vamos bichinho Nossa, que sombra mais flicada na parede Mas ok Vai lá, filhote Eu deixo sem sombra, cara Dá muito bug mental em mim Vai comer, eu acho Não, não, não Vai comer com três Mil e trezentos ele vai comer Tá com mil e trezentos e cinquenta Não, vai comer daqui a pouquinho já Vai, vai e Foi E foi Aê, levantou de novo, bonitão E levantou bonitinho aqui Peraí, vamos lá que o seu nome vai ser Recruta, rapaz Recruta Todo mundo deve saber do que é que eu tô falando, né Ou não Talvez não, mas Se você não sabe, é do pinguim de Madagascar É Pois é Ah, que bonitinho Se você não sabe, tua infância É um pouco menos infantil do que a nossa Um pouco menos Um pouco mais triste Psycho Não, set Não Ai, o pinguim do É psychoaggression, né Psychoaggression to Neutral 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 E vem, vem, vem Me segue aqui, rapazão Cadê o teu? Tá no pezinho Cara, eu prefiro porque Ele com essa cabecinha Tói, quem é nesse Clube, 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 clube Ele é muito lento, né O pior não é nem isso, cara Eu tô com medo de Bugar no iceberg Eu tenho trauma disso É Tô ligado Tô ligado Fih Só me empresta isso aqui Que eu vou precisar Valeu O resto pode ficar pra você Inclusive as carnezinhas gostosinhas Aí pode ficar pra você Leva, deixa ele no barco, cara Que eu quero ver aqui agora Eu quero dar uma pesquisada Vou pesquisar Uma explorada aqui Nossa Deixa uma namoradinha pra ele, tadinho É, eu quero tentar ver se eu acho uma fêmea Se eu achar, eu vou pegar Se não, eu quero achar mais pinguim Pra farmar um pouco mais de polímero Porque eu quero muito fazer armas pra mim E polímero é a coisa mais mala de fazer, cara Na boa É bem mala de fazer Polímero é muito chato, cara Na moral Pois é Principalmente pra aquele escudão, né Aquele escudão Sim, sim Aquelas armas, tal Mano, mas ele é muito bonitinho Na moral Gostei pra caramba do pinguizinho Sim, muito sensacional Que leve? Leve 58, né Ah, legalzinho, pô Tá bom Bem rapidão de pegar Pô, foi divertido Gostei É, pra cá não tem mais nada, gente Pra cá não tem mais nada Vamos dar mais uma navegada com o barco Que eu acho que a gente ganha mais Cara Não mata todos A gente veio aqui na antiga Básica Scrutinha E os bichos eles ficam nadando, cara E é muito bonitinho, velho Vou dar um gama aqui Só pra ficar mais fácil Esses bichos nadando no laguinho aqui É muito bonitinho mesmo, né, cara? Deixa eu ver Cadê eu morrer afogado aqui? Eu tô sem estamina Cadê esses bichinhos nadandinho, cara? Perdi eles de vista Perdi eles de vista Nadandinho Ai, me salva aqui Rua, me puxa O que aconteceu? Eu tô me afogando Porque acabou a estamina Me pega, me pega, me pega É, eu tô com fome Ai, vai, 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 foi Ai, foi um risquinho Foi, foi Foi, consegui o vírus Lagou, lagou muito aqui E você voltou pro meio da água É, lagou, exatamente Pois é Ai, valeu Obrigada Depois que já tinha saído Não é beleza Não, mas eu laguei E voltei pra trás Eu tenho que aprender A andar com escuba Caraca, velho Olha O bichinho é muito rapidinho, mano Nossa Queria eu ter uma escuba Pra explorar isso daqui decentemente Também, cara Parece muito da hora, né? Eu fui na loucura Queria tanto vê-los Não deu muito certo Eu não vou descer muito mais não Vai que aparece aquele outro peixe estranho Aquele peixe estranho é da hora Cara, mas o problema é que a roupa não protege a gente no frio Na água, tipo, na água, assim Fica muito gelada Ela não... Não dá muita conta, não Porque neve tá com uma roupa de pelos Então, tipo... Sim Isso é muito tenso, cara Nossa, eles são muito rapidinhos na água É engraçadinho de ver Eles passam de flash É uma característica bem comum dos pinguins Água, né? É Eles costumam ser desajeitados na terra E engraçadinhos na água Só tem macho disso aqui, só? Não, tem macho também Ah, um meio cairo cu doze aqui Ah, o que vai acontecer com você? Vai morrer O que vai acontecer com você? Vai virar XP Vai virar orgânico Nossa, 72, cara O que? Lá em cima, tem um 72 Ai Onde? Quem quer teleporte? Não, cara Onde que ele tá? Leva aí Opa Errou Errou Como que a Rosemary ainda tá viva? Boa pergunta Nossa, que tem mais Nossa, que tem bem mais Tem uma fêmeazinha bonitinha aí? Meio, 76 Meio, 72 Meio, 72 Então, cara, ele deve ser fêmea Porque ele tá Fimeio, 20 Por que 20? Fêmea fraca Nossa, tem um female juvenil aqui Level XP Level XP Não, não vai cair não Vai cair não Não vai cair Não, não, não Não Amaldita Você vai cair e eu não vou conseguir te pegar depois, mano Gente O que? Uma female com 72 aqui Opa, onde? Aqui embaixo No laguinho No laguinho Ela tá andando aqui mesmo Essa que tá seguindo você? É Mô, moço, tá louco Não faça isso É água, fi É água Mas tu não sei Vai que secava a sua estamina Você fica preso lá embaixo e morre Não sei Nossa, isso seria do mal, cara Isso seria do mal Mas eu sou uma pessoa que cuida da estamina Sabe, ela tá cheinha ali ainda Eu não sei E essa fêmea Essa sim, 72? Ah, essa sim Mário de fêmea Essa tem que ir pro clube dos vencedores, né minha querida? Vamos lá então A senhora foi escolhida Como a campeã Flecha no peito Um Segura Vou bugar ela aqui, ó Aqui tá de boa, por enquanto Dois E tuque, tuque, tuque Três Dá pra tacar umas flechadas Porque se aquela lá demorou umas pá de flecha pra cair Ela não vai cair tão já Foi mais uma Ai, você está caindo em mim É, não foi Eu acertei no bicho É, eu também estou acertando no bicho É, todas aqui estão no bicho Você foi tranquilizando É, que estranho Todas aqui estão acertando no bicho Se eu ter tempo de ralho mais pra cá Vai, bichinho Foi, bichinho de novo Você catou duas na asa do bicho, mano Calma Mais uma Vamos esperar fazer os narcóticos fazer efeito na senhora Acho que a senhora está bem bugadinha aí agora, né? Acabou Essa flecha no bicho, cara Tá boa Ai, tá horrível, coitadinha Tá ótimo, né? O problema é que ela já está bem sanguinolenta, cara É, mas aquela lá a gente coisa Tá com dez, deve ficar bem sanguinolenta Sim, tem que tomar cuidado Pra não acertar de fato na cabeça Porque senão você mata Já era Sim Tuk, tuk, tuk Considerou já Acho que já dá pra tacar mais uma, né? Já, já dá Já Foi mais uma Ai, meu pai, tadinha Ai, filhazinha, resista Não, não Não A senhora vai pra uma família melhor A senhora vai pra um Não é quente, gostoso Pra um pique mais gostoso Tá mais um Ai, caiu, caiu Saiu, caiu Saiu, morreu Morreu Morreu? Ah, morreu Ai, que ódio, cara É, gente Esse é o problema do Kairuku Ele morre com extrema facilidade Ela vai ser desperdiçada? Não, ela não vai ser desperdiçada Ai Calma só, gente Calma aí, ó Ela vai virar Polímero Cara, para Para de ir embora Vem pra cá Pelo pecoço Faz não Deu dois organic limer Por favor Pronto Nossa, mas por que ela morreu tão rápido? Eles morrem muito fácil É difícil, é difícil Nossa, o 40 não morreu e ela morreu É, você vê Por causa do torpor, né Ela também tem mais torpor que ele Às vezes é tipo Tem certo level do tatu Que você não consegue pegar Porque Torpor dele é uma bosta Porque Daí ele se fecha na concha E você não consegue matar Aquele bicho horroroso Acho que alguém tem péssimas experiências Com tatu Tenho só péssimas experiências Com tatu Né, Rosemary Opa, vou roubar um ovo dele Será que ele vai ficar agres? Quem? O... Pinguim? Cara, onde que tá esse ovo? Se ficar também, né? Ele não ficou Ué De boa? Ficou de boa Na moralzinha aqui E ele vai fazer o que? Bagunçar seu cabelinho? Ele vai me matar de tanto dançar, tá ligado? Happy Feet É, galera Depois de procurar e tipo Fussar e fuçar e fuçar A gente tava todo triste ali Ah, a gente não acha pinguim Vamos sair daqui É... Senhores? Oi? Venham vindo Onde o senhor está? Seguindo pra aquela pedra gigante A sua derecha Opa Cadê? Mano, tem aqui Cheio o stede Nossa Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Pinguim Só do que eu tô vendo Pinguim demais Pinguim demais Pinguim demais Cara, eu tô vendo agora Nossa, parece uma festa do pinguim Festa do pinguim Exatamente É a festa Chegamos na festa do pinguim Pera aí Que agora a gente tem que desembarcar aqui na festa do pinguim Com licença Que eu quero participar Só entra de smoking aqui Dá licença Só entra de smoking Nossa, hein Boa, hein É, Rua Nós estamos Female Adolescente Level 20 E é só as fêmeas Ah, aqui é as fêmeazinhas Tem um baixo aqui só Female Fimeio 16 Fimeio 44 Boa pedida Fimeio 44 é uma boa Fimeio 44 é uma boa Cadê você? Fimeio 32 Eu vou tentar Eu vou tentar ir nessa Fimeio 44 aqui, gente Boa sorte Ó, tem uma 32 aqui Eu vou tentar fazer o porrete Vai que Tenta, cara Tenta fazer o porrete Eu vou tentar ir nessa 44 aqui Se não der certo Se ela também morrer Porque, né Eles morrem Daí a gente tenta os próximos com o porrete Beleza? Deu esse Acho, né Calma Foi Drag body Morreu também Gente, tá muito difícil isso aqui Nossa, as minas estão muito difíceis de ame matar, gente As minasinhas estão difíceis Nossa, não tá Muito frágil Muito frágil Sério? Agora foi Vamos tentar no porrete então, Juan? Vamos 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 Não, não Vamos tentar nesse seu aí mesmo Você tem madeira suficiente aí? Vixe, cara Tem Ó, achei uma fêmea 32 aqui, ó É Toda preta Era que eu tava ali Bora Nossa, um Juvenile 104 aqui Sério? Vai, Juan Fica na frente dela Foi Dois Ah, tá atinando um pouco HP Cara, que cena bizarra, né Dando porretadas na cabeça de um pinguim Coisa horrível Da make dó, né Sim, a gente tem que rever os conceitos desse jogo urgentemente, cara Tu tá dando certo Na boa Vai, pinguizinha Desmarre logo, meu filho Essa cena é horrorosa Ah, sério, cara O pinguim tinha que ser aquele método passivo de pegar Dá muita dó Deixa eu fazer isso Desporretear o pinguim aí Fia, deita Ela vai morrer e ela não vai deitar Ela vai morrer de novo, certeza Vai Continua You killed Morreu E ainda quebrou o forrete Ô, louco, cara Cara, agora eu me pergunto Como a gente conseguiu pegar aqueles dois primeiros É um absurdo isso, gente É um absurdo E a belezinha está de pé Chamamos ela de Capitã Como uma referência também aos pinguins de Madagascar, tá Pois é, não tínhamos tantos nomes legais pra dar pro pinguim fêmea Então ficou Capitã mesmo, muito obrigado Ela é Capitã, porque mulheres mandam Ah, que engraçadinha você, né E o que a gente vai fazer agora? Vamos voltar embora, tá Porque esses pinguins já me deram o máximo Corre, corre, Corre Capitã Corre É muito corco, velho Ela abre o bico pra correr, velho Tipo, fecha o bico que você tem menos resistência aerodinâmica, minha filha Vem É, tudo bem, vai Então o que a gente vai fazer agora, galera? Agora a gente vai voltar embora Já peguei bastante polímero Eu tô com mais de 140 polímeros, eu acho Já dá pra brincar um pouquinho Pelo menos com esses polímeros Caso alguma coisa depois eu volto e farmo mais também Mas a gente vai ficando por aqui, então Me despeço de vocês, galera Se vocês gostaram, larga aquele like maravilhoso de vocês aí embaixo Que sempre ajuda muito E um grande abraço, né? Exatamente É isso aí, pegou, capturou, é like Caiu, é like Caiu, é like Pinguim, é like Pinguim, é like, gente Pinguim, é like Que é muito bonitinho, né? Sempre Com certeza Nunca se esqueçam, senhoras e senhores Lembrando também, pessoal Pra quem tá vendo aqui pelo meu canal O link do canal do Rua vai estar aqui na descrição Exatamente, pessoal A mesma coisa É bom vocês darem uma olhada nas duas visões Porque teve coisa que o Lucas gravou Que eu não gravei Teve coisa que eu gravei E o Lucas não gravou, então Pra vocês terem acesso completo Não se esqueçam de sempre Dá uma passada nos canais do povo aí Exatamente E é isso, galera Um grande abraço Falou-se E fui Falou, galerinha Aquele abraço Aquele beijo E tchau Tchau, galera E até o próximo beijo Vídeo Até o próximo beijo Não, não erra, troquei Até o próximo vídeo Tchau Tchau, gente Falou Tchau Tchau